Páscoa e a segunda festa era de Pentecoste, Pentecoste é onde eles reuniam para fazer a primeira colheita para agradecer a Deus pela colheita de sucesso que Deus lhe sucedeu e neste contexto estavam reunidos naquele lugar e que também estavam lá os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus se encontravam aí por duas coisas, primeiro porque também faziam parte daquele grupo que se reuniam ali, a segunda coisa é que já havia recebido uma ordem, se nós formos já ver o livro de Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 49 que diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do Espírito Espírito Santo e eles estavam num passo de espera da promessa, só que os discípulos não sabiam que o lugar seria ali naquela festa de Pentecoste, muito menos não sabiam o dia nem a hora, por isso que aqui no versículo número 1 do capítulo 2 de Atos diz, cumprindo-se o dia de Pentecoste e no versículo 2, a parte A do versículo 2 diz, e de repente, foi de repente ninguém sabia o que nós vamos ver aqui é, enquanto que o Espírito Santo foi portanto programado por Deus, para que naquele dia fosse fazer esta surpresa veja só uma coisa, estava reunido ali, esta assembleia que estamos a falar dele de Pentecoste esta assembleia que estamos a falar dele que estava aí reunido, era uma média de 120 pessoas mais 12 apóstolos, e a Bíblia diz, reunidos naquele lugar, quando o Espírito Santo começa a descer os apóstolos cada um, eu creio que não se apercebeu também o que se tratava naquele dia porque a Bíblia diz no versículo 2, vou repetir aqui, de repente veio do céu um som como de vento veemente impetuoso, e se nós formos a ver aqui, do versículo 2 ao versículo 4 encontramos quatro sinais, ou quatro fatos, portanto, da descida do Espírito Santo a primeira coisa que nós encontramos, ouviram um som como de vento, este é o primeiro é o primeiro sinal, o segundo sinal, viram línguas repartidas como de fogo e o terceiro sinal, foram cheios de Espírito Santo o quarto e o último sinal, todos começaram a falar em línguas estranhas veja só uma coisa, se nós formos a ver aqui os versículos 6, os versículos 8, 12 e o versículo 15 já nos fala, portanto, daquele pânico que aconteceu naquele lugar ninguém conseguia interpretar nada e os outros até chegaram a zombar, se nós formos a ver aqui no versículo 13 e os outros zombando diziam o que é isto? estão cheios de mosto a palavra mosto quer dizer que estavam grosso ninguém sabia interpretar só que uma coisa que eu sei é que uma pessoa quando está grosso não fala em línguas estranhas porque um grosso não está no Instituto de Línguas era um povo proplexo não sabia o que eu podia interpretar não sabia o que eu podia fazer mas a realidade é que e Jesus já tinha prometido sobre o Espírito Santo e os apóstolos quando diz o Espírito Santo como o poder mas a primeira visto muitas pessoas como deu um vento se fosse vento a maneira e a anticidade como a Bíblia fala aqui eu creio que aquela casa onde estavam reunidos teria sido destruída e com o Espírito Santo descendo naquele dia de Pentecoste foi a capacidade dos apóstolos porque Jesus já havia dito que ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos veja só uma coisa quando no Lucas 24 que eu já citei eu volto a repetir 24 49 quando diz ficai veja só um povo que trabalhou com Jesus estou a falar dos apóstolos dos doces trabalhou com Jesus muito tempo e quando o mestre vai ele diz que fica não faça nada alguns até podiam pensar que vamos ficar destreinados vamos esquecer aquilo que nós aprendemos com o mestre mas Jesus já sabia que todo o tempo que ficaram com ele não era suficiente para que eles continuassem sem que fossem capacitados pelo Espírito Santo fica aí obedientes os apóstolos ficaram à espera só que na verdade não sabia onde e quando que virava e quando já cheio do Espírito Santo veja só uma coisa os apóstolos estavam com medo estavam com medo de ser perseguido de serem presos mas depois do Espírito Santo já não tinham medo de nada estavam capacitados Deus nunca manda uma pessoa destreinada é por essa razão que eles ficam em Jerusalém Jesus chama a pessoa e depois treina capacita através do Espírito Santo é porque o Espírito Santo é um professor o Espírito Santo ele guia o Espírito Santo capacita o Espírito Santo aconselha o Espírito Santo ensina e a descida do Espírito Santo começou a igreja a igreja começa em barulho vai continuar em barulho e vai terminar em barulho meus irmãos muita atenção que eu queria chamar agora muitos pensam que o Espírito Santo pode comandar hoje quer fazer assim com o Espírito Santo amanhã quer fazer assim com o Espírito Santo para aí não é assim o Espírito Santo é Deus ele faz quando a trindade ele vem no momento certo ele trabalha no momento certo ele age no momento certo não é você que comanda o Espírito Santo muitas vezes nós temos orado Santo tristeza quando nós chamamos o Espírito Santo para o último com que poder você orou uma hora de tempo com que poder você falou com Deus durante os 30 minutos olha meu amigo começa com o Espírito Santo é com o Espírito Santo que você consegue interagir com Deus o Espírito Santo não é para o último é para começar que Deus possa abençoar tu não vê a pessoa por causa da sua portanto posição de santidade ou veja tenha atingido uma maturidade grande é quando o Espírito Santo vem ao crente não é com o Espírito Santo você pecador como está o Espírito Santo dá para trazer um processo da regeneração passo a passo passo a passo você vai crescendo com o Espírito Santo é através do Espírito Santo que você vai começar a ter nojo de um pecado é através do Espírito Santo que você vai ter uma sabedoria de interpretar as coisas de Deus é através do Espírito Santo que você vai conseguir pisar onde deve se pisar e evitar onde não pode se pisar porque essas coisas se discernem espiritualmente é do Espírito para o Espírito muitas das vezes as pessoas têm sentido que alguém pregou contra mim alguém portanto estava falando de mim naquela pregação escuta aí que eu te digo alguma coisa essa noite você saiu dentro do Espírito Santo porque se você está fora do Espírito Santo a palavra de Deus quando te apanha fora do Espírito Santo quando ouvir uma palavra dizer aleluia glória a Deus quando ouvir uma palavra dizer aleluia obrigado Deus quando ouvir uma palavra aleluia Deus fala comigo igreja é um tempo de dizer obrigado grande Deus que completa as coisas se nós temos um poder hoje através do Espírito Santo quantas vezes já oramos para os demônios e os demônios dizem que estão a me queimarem estão a me queimarem estão a me queimarem é o Espírito Santo aquele Espírito Santo que foi visto lá como se de fogo fosse começou para depois não acontecer falar em língua não vou dizer que agora quer falar em língua é preciso uma oração uma concentração concentração e deixar-se cem por cento a Deus olha deixa de pensar as coisas deixa de pensar em casa pensar a família pensa portanto em Deus o Espírito Santo vai descer em você Deus possa abençoar a tua igreja o Espírito Santo não são espíritos espíritos são espíritos o Espírito de Deus que o Espírito Santo é o Espírito de Deus o Espírito Santo nunca deixa alguém desconcentrado o Espírito de Deus sempre guiou porque ele é guia e você atento seguindo atrás portanto dos passos do Espírito Santo você deve ver que será foram vistos versículo 3 aqui no capítulo 2 e foram vistos por eles línguas repartidas como como de fogo as quais pousaram sobre cada cada um deles reja a conduta de um crente você há de ver que o Espírito Santo vai pousar para ti porque o profeta Joel disse que este este princípio do Espírito Santo será derramado derramado é uma coisa que é derramado sem medida derramar e este derramamento ali no Joel diz que é para os filhos é para os netos é para os preços é para todos é para você receba esta bênção do Espírito Santo algumas pessoas estão há muito tempo na igreja nunca souberam o que é do Espírito Santo deve ser uma grande preocupação para você deve ser uma grande preocupação para você deve ser uma coisa que a partir de hoje que você está vendo essa pregação diga Deus alguma coisa está a faltar em mim o Espírito Santo e o Espírito Santo nunca vem para você com aquela oração chatinha é uma oração que eu falo que é oração chatinha que é oração de dois minutos você tem pressa para quê fala com Deus fica tempo com Deus você deve ver que o Espírito Santo vai entrar em você e automaticamente será capacidade revestido do poder porque ele é o poder que Deus possa abençoar ricamente a todos que Deus possa acima de tudo visitar onde você está que Deus possa estar contigo onde está com dúvida não dúvida através do Espírito Santo possa saber que afinal de contas hoje é o meu dia para entrar neste barco dos salvos alegres vitoriosos se é que você estava desesperado saiba que há um poder sobre você se é que você hoje não sabia o que fazer saiba dizer que há um Deus que ama você o Espírito Santo em mim vai mudar portanto o meu percurso da vida e a minha vida não será mais negativa para negativo mas ser positivo para positivo em cada passo que você der será vitória no nome de Jesus que Deus possa abençoar em cima de todas as coisas queremos ver portanto cada um que está sentado na sua casa preocupado com esta situação do Espírito Santo é um ingrediente muito importante irmão não é quando você quer se você é crente então você tem que completar as coisas eu acho que tenho que começar a dizer que Deus quer ser batizado com o Espírito Santo eu quero ser capacitado com o Espírito Santo porque eu não sou frago como estou mas com o Espírito Santo Ele te vivifica Ele transforma você revista você Ele tira medo que te atromenta todos os dias que passa Deus abençoe amém eu quero fazer uma oração para você aí onde está sentado no seu sofá na sala na cozinha onde você se encontra fecha os seus olhos eu quero orar para ti soberano Deus Senhor e já ia a família sentada alguns não dormiram a noite passaram uma noite atormentada Senhor Deus entra hoje o Espírito Santo da vitória que entra Pai capacita revista esta família do poder do alto Senhor Deus entra em cada lugar em cada pessoa que lhe vê o Pai o revistimento do poder que isso somente acontecerá quando tu estiver no meio deles no nome de Santo Jesus Cristo amém meus irmãos se é que alguém ouviu esta palavra e que nunca tenha decidido a sua vida para se render a Jesus porque para que tenha esta bênção do Espírito Santo o primeiro passo é aceitar Jesus como seu salvador e senhor da tua vida este é o tempo para ti aí mesmo onde estás diga eu estou pronto quer vir a minha vida e de hoje em diante a tua vida não será jamais a mesma que Deus possa abençoar com a mente e muito obrigado amém obrigado glória a Deus glória a Deus louvado seja o nosso senhor nesta noite fomos recamente abençoados nesta noite com a palavra de hoje que Deus possa continuar no meio de nossas famílias no meio de cada um de nós continue amado irmão minha irmã meu irmão acompanhando os nossos telecultos diariamente de segunda a sexta pelas 18 horas de segunda a sábado pelas 18 horas aos domingos pelas 8 horas aqui na top tv ou em diferentes plataformas digitais para que o evangelho do senhor continue continue avante vamos depositar as nossas ofertas dízimos na casa do senhor nas contas disponibilizadas pelos nossos líderes pastores de cada congregação para você amado irmão que ouviu esta palavra e foi hoje abençoado e quer entregar a sua vida ao senhor esta oportunidade não perca esta oportunidade única que o senhor lhe dá nesta noite entre em contato com os números que passam aí no rodapé do seu televisor ligue não hesite receba um aconselhamento espiritual e seja abençoado para um pedido de oração também estão estes números que passam aí no seu rodapé que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta noite vamos em seguida receber a benção apostólica Deus abençoe a cada um hoje para todos sempre amém abençoar a cada um 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 Amém. 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 Todas as nossas enfermidades e curar as nossas doenças e também trazermos as vitórias. Agora, o que isso quer também é que tu não entres em pânico devido a essas circunstâncias. Por favor, eu te pedi que se assegures na paz do Senhor. Porque a Bíblia nos promete, no capítulo 50, versículo 15, que invoca-me no dia da angústia. Eu te responderei. Então, nesses tempos de epidemia, no qual todos nós estamos dentro das casas, você vai levantar o seu clamor comigo para orarmos ao Senhor, para que Deus possa ter misericórdia de ultrapassar esta fase com as melhores formas que nós esperamos. porque queremos ver a outras etapas melhores. Então, confias no Senhor e oras com fé que Deus muda as circunstâncias. Ele é aquele que vive para sempre. Você comigo, por favor, não entre em pânico. Não cabe-lhes a força. Não fiques perturbado. Porque o Senhor está dentro do controle de todas as circunstâncias e todas as situações. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele saberá como conter, como contender e como trabalhar mediante tudo isto. E, nessa oração, também vamos colocar as instâncias da medicina, que estão à frente, trabalhando com esta epidemia que assola todo o país, como todos os outros países. Então, vamos orar juntos. Papai do Senhor, em nome de Jesus, oramos pelas circunstâncias que nós nos encontramos hoje, as epidemias, Senhor. Sabemos que houve tempo que houve epidemia no Egito, mas não trouxe, Senhor, o remédio de sorar aquela epidemia. E também, Senhor, houve epidemia que houve no tempo, Senhor, de Davi, quando contou ao povo, tem problema de epidemia que também tu mandaste um anjo e assarou aquela epidemia. E, mais uma vez, Senhor, que o mundo inteiro está assolado pelo coronavírus, uma situação difícil para atravessar. Todas as raças e tribos e nações estamos todos chorando por o mesmo assunto. Pai, eu quero levantar meu clamor a Ti para pedir que o Senhor o aproxima de toda a Ásia, África e Europa, em particular também a Moçambique. Que faça com que o Senhor esta epidemia possa parar em nome de Jesus. E também oramos para os médicos, os agentes de saúde que estão à frente desta batalha. São os alvos que estão sempre apostados. Oramos por eles para que o Senhor lhes ajude para que consigam o Senhor se manter calmos e poder tratar com eficácia a esta situação. Pai, onde não há mais jeito, onde não há mais remédio, tu és nosso remédio. Quero colocar as famílias nas quais, em algum momento, o Senhor entraram em pânico, devido às circunstâncias que estão acontecendo, para pedir que o Senhor entre com calma, como entraste, Senhor, nos egípcios. Quando estava-se em Goshen e Israel para sair, tu, Senhor, estivesse lá presentes e ajudou as suas vidas, Senhor, a estar consciente a Ti e olhar para Ti. Crescente, Senhor, nossas vidas, o crer em Ti e as milagres vão acontecer. Senhor, tu é que nos vale a pena, é que nos cura, é que nos dá graça, é que nos dá virtude, é que nos dá poder. Pai, em nome de Jesus, queremos que os números sejam reduzidos de todas as notícias que nos ouvimos ou então que sejam, na verdade, iluminadas para falarmos para o outro capítulo. Pai, oramos para as nossas autoridades, para que o Espírito Santo come a operar. Oramos também, Senhor, para a iluminência e todos os mares, para que nos una, Senhor, para o fim desejado por Ti. No nome de Jesus, oramos. Pai, batiza, Senhor, enche-nos com o Espírito Santo para saber esperar em Ti. Te agradecemos. Muito obrigado no sangue, em nome de Jesus, e determinamos a vitória. Agora para sempre. Levanta as Tuas mãos e corvo a Tua cabeça. O amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a concessão do Espírito Santo seja com toda a Igreja, agora para sempre, corpo de Cristo. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado. Aplausos. 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 Da. Batais e Tr 작은 Aplausos. Minha. Aplausos. Aplausos. Lead.